A Federação Paulista de Futebol e os clubes que disputam o Paulista Sub-20 participaram de um conselho técnico por videoconferência e o que ficou decidido foi o governo aprovou, o governo do estado de São Paulo aprovou o protocolo de operação de jogos elaborado em conjunto com a comissão médica da Federação Paulista e pelos clubes e as equipes que confirmaram participação foram por ordem alfabética Aldax, Água Santa, Comercial de Ribeirão Preto, Corinthians, Elo Esporte, Ferroviária, Flamengo de Guarulhos, Guarani, Inter de Bebedouro, Juventus, Linense, Nacional, Oeste, Palmeiras, Portuguesa de Desportos, Portuguesa Santista, Santos, São Bernardo Futebol Clube, São José, São Paulo, Taubaté, União de Mogi, Vossen de Assis e Quinze de Piracicaba. O que ficou decidido é que o início será no dia 23 de outubro e término previsto para 26 de dezembro. A primeira fase da competição será dividida em seis grupos regionalizados em turno e retorno. Classificam-se para as oitavas de final os dois melhores colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados no geral. As oitavas, quartas, semis e finais será disputada em jogo único. O protocolo foi aprovado. A Federação Paulista disponibilizará gratuitamente 38 testes semanais para todos os clubes participantes da competição. A tabela será divulgada durante a semana e, mais uma vez, o Melhores da Base reitera que esse ano não terá o proféu Hélio Caxambu em respeito a todo esse processo que a gente vem vivendo. Portanto, não achamos conveniente nem legal fazer uma premiação em respeito até às equipes que não vão disputar. Desejamos sucesso aos participantes e vamos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto